Oiê, no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra fazer compras da semana comigo, pois é. Da outra vez que eu mostrei vídeo do mercado, aqui muita gente pediu pra mostrar o que eu compro na minha semana. Então, como o meu estoque tá zerado lá em casa, vou levar vocês pra fazer minha compra da semana. Então, eu tô aqui no Indixi, que é um mercado que tem perto da minha casa e tem um preço super bom. Então, tem muita coisa pra comprar, vou mostrar tudo pra vocês. No final, vou mostrar também quanto eu gastei, o que eu comprei, toda a minha compra da semana, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e também deixa sugestão de vídeo que você quer ver por aqui. Então, tô aqui com a minha listinha, fiz lista na moda antiga mesmo. E vamos lá, vou começar pelas verduras, vegetais, tô precisando comprar alho, essa abóbora que eu amo, eu amo fazer essa abóbora. Então, vamos lá começar pelos vegetais, ok? Daí, salada, eu compro dessas aqui já lavadas, ó, porque é mais prático e tal. Então, vou pegar um espinafre, que eu gosto de fazer com... 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 com ovo. E vou pegar um, acho que desse American Blend aqui. Eu gosto mais do Spring Mix, mas não vale muito a pena comprar Spring Mix aqui, porque vem muito pouco, ó. Vem, acho que 140 gramas. Esse daqui vem mais. Aí, temos umas opções de frutas. Vou pegar umas maçãs verdes aqui pra botar na salada, que eu acho que fica gostoso. Tem muita maçã, muita pera, ó. Vem. Vou pegar maçã verde também, pelo menos umas duas pra botar na salada, que eu acho que fica um crocante bem gostoso. Diferente essa maçã, vai amarela. Chama Golden Apple. Golden Delicious Apple. Diferente, né? Nunca tinha visto. Tava afim de comer manga, mas essa daqui não tá muito bonita, ó. Tá bem verde, tá meio pequena também. Tem esse outro tipo aqui, mas eu gosto mais daquela outra ali, ó. Abacaxi, mamão. Sabe, né? Esse negócio de suco de laranja do americano. Olha o tamanho das garrafas. Tem, e assim, ó. Tem vários tipos de sucos de laranja. Com muita polpa, com pouca polpa, com mais cálcio. Menos ácido. Nossa, tem de tudo quanto é tipo. E também vários tipos de limonada, ó. Agora, olha que legal isso aqui, ó. É um ovo, tipo, chama Vegan Egg. É um produto pra você substituir o ovo das tuas receitas, né? Pra quem é vegano, é bem legal, ó. E tem várias opções aqui, tipo orgânicas, saudáveis e tudo mais. Eu vim atrás desse coco ralado sem açúcar. E tem umas coisas legais, ó. É maionese de avocado, avocado oil, né? Ó, outra aqui também, bem legal. Mais umas aveias. Amêndoas. Muita coisa legal. Aqui, ó, que eu falei do Egg Replacer. É pra você substituir o ovo das tuas receitas, né? Pra quem tem intolerância ou, sei lá, faz uma alimentação vegana. Tem, ó, vários tipos de farinha. Açúcar. Ó, que legal. Olha, esse aqui eu nunca tinha visto. Eu acho que é açúcar de tâmara. The date são tâmaras. Tem muita coisa diferente, né? Vou pegar água com gás agora. Eu mostrei no vídeo de favoritos, vocês lembram? Eu vou pegar hoje, é... Umas que são mais cítricas, porque eu achei as outras que são, tipo, de cereja muito, ó. Ó, e tem também de latinha, tá vendo, ó. Tem da Perrier. A da Perrier é super gostosa. Tem tanto a água com gás, tanto a... com suco também, ó. Essas da Perrier são muito boas, muito boas mesmo. Hoje eu vou pegar dessa marca Polar aqui pra provar. Cada hora eu provo uma. Eu já provei dessa daqui também, ó. Dessa Ice. Que é super gostosa também. A da San Pelegrino deve ser boa também. Cada hora eu pego uma. E aqui também tem essas águas saborizadas. Essas aqui não são água com gás. Mas é água normal, essa da Nestlé, Nestlé Splash. Eu comprei essa de... de frutas vermelhas. Na semana passada eu não gostei. Eu gostava, eu gostou. Mas, ó, tem vários... Nessa parte do Indyx é todo um dólar, ó. Tem várias coisas. Tem mel, tem cereais, tem molhos, macarrão. Ó, várias coisas de um dólar. Olha, nós chegamos na minha parte que é a minha perdição. Que é sorvete. Eu amo sorvete. Pra mim é a melhor sobremesa. Pra mim sorvete é sobremesa sim. E aqui tem de muitas marcas. Tem muitas marcas boas. Hum, olha. Eu comprei esses dias, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa marca aqui, ó. Halo Top. Que é um sorvete light, tá? É um sorvete proteico. Tem vários sabores, olha. Tem aquele ali. Candy bar, pistache, morango, chocolate com amêndoa crocante, cookies and cream. Tem esses aqui também, ó. Vanilla maple, gingerbread house. Só que assim, eu achei... Eu não achei ele muito gostoso não. Pra ser bem sincera. Eu achei... Ele não é cremoso. Eu comprei, ó. Comprei esse aqui, ó. Mint Sheep. E comprei um que era... Ai, acho que era caramelo. Alguma coisa de caramelo. Só que eu achei que ele não é muito cremoso, sabe? Ele é muito... Parece uma raspadinha, assim. Eu não achei ele tão gostoso, não. Você é pra comer sorvete, né, meu povo? Vamos logo aqui pro ragendaz. Nossa, tem sabores maravilhosos. Essa nova linha aqui, ó. Spirits. É super gostosa. Esse aqui, ó. Muito boa. Vale a pena. Ai, ragendaz é ragendaz, né, gente? Maravilhoso. Tem também os do Ben & Jerry's. Enfim, muitas opções de sorvete. Agora, olha só. Temos coberturas de chocolate. De chocolate não, de sorvete. Reeses. Hershey's. Essa daqui, ó. De caramelo. Nossa. Que delícia. Esse sorvetinho aqui, ó. Ah, eu tava falando de sorvete. Eu tava na dúvida. Levo, não levo. Daí li a plaquinha. Comprei um, ganhei outro. Daí eu comprei um, né? É, qual? E ganhei outro. Ó, esse aqui é Salted Caramel Pretzel. Esse aqui vem um cookie. Aqui embaixo. É, exato. Parece ser bom. E esse aqui... É, com pretzelzinho em cima. Parece ser gostoso. Esse aqui, ó. Pra colocar em cima de sorvete. São umas nozes pecan. Com... Com... Bonito. Bonito, né? Ó aquelas ali, ó. Tá vendo? É tipo uma calda. Só que a calda é melhorada. Porque ela vem com os pedacinhos das nozes. Gente, tem um espaguete que cabe exatamente na panela. Olha aqui, Gus. Você não tem que quebrar o espaguete? Olha aqui. Ele é desse tamanho aqui, ó. Cabe na panela. Maravilhoso. Estamos aqui na parte do macarrão. Preciso comprar um macarrãozinho. Opa, vou um troço ali. Vou pegar também uns tomates. Umas latinhas de tomate. Antes eu comprava muito desses molhos prontos aqui, ó. Raghu e tal. Só que tem muito sódio. Muito, muito sódio. Então eu voltei pras minhas origens e tô fazendo o molho do zero, tá? Que, assim, também é muito gostoso. Eu adoro. Eu adoro esses, assim, de potinho. Mas tem muito sódio. Falei, não, vou voltar pras minhas origens. Estou voltando. Tava com vontade de comer feijão outro dia. E aí eu comprei desses de lata aqui, ó. Comprei esse aqui da Goya, que ele tem pouco sódio. E achei ele super gostoso. Então eu vou levar mais, porque eu achei muito bom. E tem até grão de bico. Acho que eu vou levar um grão de bico também. Ai, adoro grão de bico. Tem lentilha. Eu fiz esse aqui essa semana e ficou super gostoso. Então eu vou levar mais. Aqui, ó, desse tomate que eu compro. Esse aqui, cortadinho, sem sal, ó. No salted, indeed. Esse daqui, ó. Tomate, assim, cortadinho, porque eu faço o molho do zero, entendeu? Fica mais natural. O ideal seria comprar os tomates e tal, né? Mas eu compro desse aqui, tomate desse jeito. Já comprava, assim, no Brasil e tá tudo certo. Funciona maravilhoso. Tem até com tempero, sem tempero. Tem a pasta de tomate. Gente, outro dia eu tava atrás de um molho de salada, né? Porque tem várias opções, ó. Não falta molho de salada. Daí eu comprei esse troço aqui, ó. Acho que foi esse mesmo que eu comprei. Dessa marca aqui, ó. Que ele é o quê? Calorie-free, sugar-free, fat-free, carboidrato-free, glúten-free, colesterol-free. Tudo free. Gente, isso aqui é horroroso. Não compre, não gaste dinheiro. Isso aqui vende no pão de açúcar aí no Brasil. Não percam o seu tempo com isso aqui, que é muito ruim. Olha, eu gosto de falar de coisa boa, mas eu preciso alertar vocês. Mas que esse molho aqui, ó, Walden Farms, não dá. Tchau, querido. Mas, ó, como eu falei de molho, gente, assim, ó. O que não falta é a opção de molho aqui, ó. Mas tem muito molho. Ó, esse do Jack Daniels deve ser bem gostoso, né? Feito com o Jack Daniels. Tem uns molhos barbecue da Heinz. Olha que legal essa... Olha, Gu, que legal essa coleção. É de cidades, ó. Esse aqui é de barbecue sauce de Memphis, de Kansas, da Carolina. Legal, né? Bem legal. Ai, olha que massa esse da Budweiser. Molho barbecue, o clássico. É, mostrei esse. Esse da Budweiser eu nunca tinha visto. Nossa, tudo tem molho aqui, né? Meu Jesus, o que não falta é molho. Uma coisa que eu acho muito legal é que eles não usam muito leite no café. Eles usam esses creamer, tá vendo? Então tem de várias marcas e também com sabor. Tem de baunilha, tem esse zero açúcar, tem de caramelo, tem de coco. Tem feito com leite de amêndoas. Tem esse aqui da Baileys, ó. Então, ó. Tem muitas opções desse creamer, que é um... Parece um creme de leite. Agora vocês repararam uma coisa que não tem ovo de páscoa aqui? Em nenhum momento vocês viram ovo de páscoa em nenhum lugar do mercado. Por quê? Diferente do Brasil, que a gente entra no mercado e tá aquele corredor de ovo de páscoa que, tipo, fica tudo na nossa cabeça e tal. Aqui não é assim. Eles comemoram mais com uns ovinhos pequenininhos. Eu até tô procurando pra mostrar pra vocês, porque eu não vi ainda. Mas são sacos, assim, de chocolate em formato de ovos, de ovos pequenininhos. E aí, de repente, você monta um kit, enfim. Mas aqueles ovos que a gente vê, por exemplo, no Brasil, né, nessa época, a que a gente não vê. Pelo menos eu ainda não vi no mercado, em nenhum lugar. E olha que eu vou no mercado de dois em dois dias. A gente adora Kinder Bueno, né? Eu gosto muito desse branco aqui, ó. E aqui tem esse embalado em maior, R$3,99. Esse daqui acho que é um e pouco. E olha aqui, tem algumas opções de chocolatinhos. Acho que vou pegar um M&M's. Adoro M&M's. Ou um Reese's. Ah, vou no M&M's. Adoro M&M's. Esse aqui, ó. Muito, muito bom. Muito bem. Chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou no mercado. Quais foram as compras da semana. Então, bora lá. Então, vamos lá mostrar as compras da semana. Vou começar por bebida. Vinho. Sempre tem vinho aqui em casa. Esse aqui eu adoro. Da Yellow Tail. E ele tem um preço super bom. É uns R$5 esse vinho. Daí também temos suco, chá, sei lá do que do Gustavo, que ele curte. Então, olha só. Compramos também água com gás saborizada. Essa daqui era a compra de uma leve outra. Então, eu peguei de alguns sabores diferentes. Peguei essa daqui de tangerina. Tem de limão. Limão siciliano. Tem também essa daqui de framboesa com limão. Limão, leite de amêndoas de baunilha sem açúcar. Daí também comprei banana. Espinafre, que eu amo espinafre. Amo, amo, amo demais. Salada. Abóbora japonesa, que eu amo fazer assada. Cebola. Alho. Eu amo comprar alho assim, ó. Tá vendo? Sempre comprei muito isso aqui no Brasil. Adoro comprar esse alho já picado. Comprei tempero também, que tava precisando. Mr. Dash de frango, que fica muito bom no frango. E esse daqui da linha do Indixi, que tava na promoção. Peguei pra provar que ele também não contém sal. Queijo. Peguei um queijo parmesão e um queijo mussarela. Tava na promoção também. Comprei um leve outro. Daí coco ralado, sem açúcar. Pra fazer aquele franguinho que eu contei pra vocês. Aquele frango assado. Frango com coco, né? Temos também Gaby Haves. Esse daqui é um sabor novo, ó. Que é de English Toffee Peanut. É um sabor novo aí deles. Kinder Bueno. Tem esse salgadinho aqui que o Gustavo pegou também. Não sei. Não me compete. Maçã verde, que eu gosto de colocar na salada. Temos também Maple Syrup. Que é aquele xarope de maple pra botar em panqueca, em waffle e tal. Penny. Adoro comprar a Penny da Barila. Eu prefiro comprar esse daqui do que comprar integral. Porque são apenas dois ingredientes. Olha aí, ó. São só dois ingredientes. Então, quanto mais ingredientes, melhor. Comprei também tomatinho pelado. Arroz integral. Tá? Que eu gosto muito de fazer arroz integral. Donuts do Krispy Kreme. Que eu tava com vontade de comer. Daí é maravilhoso, né? Esse aqui é de... Com chocolate por cima. Muito bom. Temos também o quê? Pão integral. Peguei um pão integral. Que eu gosto de comer de manhã. Também feijão. Peguei feijão em lata. Que eu comprei dessa marca aqui. Achei super boa. E não tem muito sódio. Essa versão aqui. Achei legal. Ovos, né? Não vivo sem ovos. Eu como ovo todo dia. Canela pra comer com banana. Daí também comprei um pacote de frango. Aqui tem quase três quilos de frango. A gente come muito frango aqui em casa. A gente come pouca carne vermelha, tá? A carne vermelha eu compro assim... Quando eu tô com vontade de comer, eu vou ao mercado, compro uma bandejinha e faço. Mas, no geral, a gente come mais frango. O Gustavo comprou esse pudim aqui de chocolate. Pra ele. E chup-chup. Geladinho. Muita infância, né? Muito caso da minha mãe. Isso aqui é total Gustavo. Ó, isso aqui é Gustavo. Isso aqui é Gustavo. Ele adora essas coisas, gente. Vocês já conhecem a peça, né? E essa foi a compra da semana. Então, pra quem tem curiosidade em ver quanto custa, né? Sabe que eu não tenho o menor problema com isso. Eu mostro mesmo. Isso aqui foi tudo que a gente comprou hoje. Cadê aqui? Quanto deu o total? 92,41. Tá? Esse foi o total do mercado de hoje. Isso aqui é uma compra pra uma semana, mais ou menos. Ó, 92,41. Esse foi o valor total. Daí depende, né? Porque tem coisa aqui que eu não vou comprar na minha próxima aí do mercado. Por exemplo, temperos ou algumas coisas em lata. Tem coisa que eu não compro toda semana. Tem coisa que dura mais. Por exemplo, só eu como pão aqui. Então, esse pão eu coloco na geladeira e dura duas semanas. Então, é... A gente vai mesclando. Mas isso aqui dá pra uma semana tranquilo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha matado aí um pouquinho da curiosidade de vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. De, né? Mostrando mercado e tudo mais. Mas é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que eu continuo fazendo, tá bom? Um super beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.